Rosqueadeira RE2 e RE4 Realiza roscas em medidas variadas com excelente precisão e acabamento. Funções Rosqueadeira Ferrari é ideal para roscas em tubo galvanizado. Possibilita a criação de roscas BSP e NPT conforme o cocinete. Benefícios Rosqueadeira permite três operações. Rosquear, cortar e rebarbar. Ambos modelos são bivolt. Possuem cocinetes em aço carbono. RE4 possui ajuste de comprimento da rosca com desarme automático. RE2 Roscas a partir de meia polegada até duas polegadas. Vem com cabeçote ajustável. RE4 Roscas a partir de meia polegada até quatro polegadas. Roscas a partir de meia polegada até quatro polegadas. Possui duas velocidades. Acessórios Rosqueadeira acompanha engraxadeira, óleo mineral para corte, chave Allen, chave Philips, um jogo de cocinetes, NPT ou BSP. Rosqueadeiras Ferrari. Prática e de alta produtividade. Melhor custo-benefício do mercado.